Boa noite, meu nome é Lucas, sou meliponicultor e o assunto de hoje é bombons de pólen. Atendendo o pedido dos amigos do grupo no Facebook, eu vi uma postagem recentemente sobre um amigo perguntando quem teria o bombon de pólen para a venda. E a maioria sabe que a alimentação essencial para as abelhas nativas é o mel, que fornece os carboidratos, e o pólen que fornece os proteínos que é essencial para o desenvolvimento das abelhas. E é o seguinte, eu andei fazendo várias pesquisas, vendo aí o pessoal como ele fazia o bombon de pólen, em vários sites e tudo, e a gente vê que se você for comprar o pólen para fazer o bombon de pólen, ou se for retirar dos enxames que a gente faz transferência para ele, ou está fazendo o bombon de pólen para fornecer esse alimento aí como suplemento proteico para as nossas abelhas, acaba saindo um pouco caro. Então, eu andei pesquisando em vários sites do Instituto da Amazônia, vários sites da Embrapa, de algumas universidades, faculdades aí que fazem esses estudos, trabalhos com as abelhas nativas, e eu cheguei nessa receita aqui, que é muito boa, eu tenho feito ela, tenho alimentado minhas abelhas aí, principalmente nas divisões que eu faço, e tenho obtido aí um sucesso bem relevante. Então, para quem quiser anotar aí, os principais ingredientes aí, levedura de cerveja em pó, eu comprei um pacote desse aqui, na minha cidade aqui, meio quilo saiu a R$3,00, na verdade eu acabei exagerando, que meio quilo dá para muita coisa, vocês podem comprar aí uns 200 gramas, que vai dar para se fazer muita coisa. A levedura de cerveja em pó, o leite de soja em pó, eu comprei aqui, foi um quilo, saiu a R$11,50 um quilo, pode comprar bem menos também, vocês estão vendo a quantidade aqui, eu já fiz bastante, e tem muita coisa aqui ainda. Para evitar que vocês vão comprar, vai ficar muito tempo guardado em casa, é melhor comprar uma quantidade menor, que dá para vocês fazerem assim, aproximadamente duas a três vezes. E o pólen, vocês acham também aí, casas de produtos naturais, aqui foi 100 gramas que eu comprei, saiu a R$18,90, mas 100 gramas aí rende bastante, eu cheguei a fazer umas três porções mais ou menos, e ainda tem essa quantidade aqui, que dá para me fazer mais umas duas vezes ainda aqui, dividindo. E o mel de abelha, pode ser usado também o xarope, mas o mais indicado é o mel, porque se você usar o xarope e ficar guardado um certo tempo aí, pode ser que o produto fermente um pouco e você tenha que usar ele mais rápido para poder estar oferecendo uma coisa de mais qualidade. Então vamos lá, vou fazer pouca quantidade aqui, só para vocês verem como é feito. Eu não faço uma medida muito exata, mas é aproximadamente do leite de soja, vocês vão usar aproximadamente 60% do que vocês vão fazer, do total, vai depender da quantidade que vocês vão querer fazer. Aqui eu vou usar três colheres, considerando aí, vou usar três colheres. A levedura de cerveja, vou usar duas colheres, que seria aproximadamente 40% da sua receita que você vai usar de levedura de cerveja. Aproveita para mexer aqui primeiro, que são os dois ingredientes em pó, fica mais fácil do que depois colocar tudo e misturar junto. Misturou a levedura de cerveja, agora vamos para o pólen. O pólen pode estar colocando 20%. O pólen, na verdade, vai ajudar até a dar uma atrativa a mais para as abelhas. Seria aproximadamente uma colher. Vai misturar bem. Então, o leite de soja, 60%. O pólen, 40%. Desculpa aí. O leite de soja, 60%. O levedura de cerveja, 40%. O pólen, 20%. Aí o cara vai falar, é 20%, 60%, 40%, vai passar de 100%. Mas eu preciso entender muito bem a quantidade ainda, proporcionalmente. Aí agora, misturou bem, vocês vão ver aqui, não deu para aparecer muito pólen não, eu acabei colocando uma medida até pouco, mas pode colocar um pouco mais, não tem problema. O principal aqui, eu ofereci a proteína para elas. Eu coloquei um pouco mais, mas vocês podem colocar uma colher bem caprichada de pólen. Agora, o mel ou o xarope, que vocês vão usar, você vai acrescentando aos poucos, vai ficar mais ou menos como se fosse uma massa aí de bolo, de pão, só para dar uma liga mesmo. Vou colocar bastante aqui, para ir mais rápido. O meu vasilho pequeno aqui, ficou até ruim de misturar. Eu adianto ter um pouco o vídeo aqui, para chegar no ponto, vocês estão vendo? Ele vai ficar, não chega a grudar na mão não, pega essa consistência aqui, e não vai chegar a grudar na mão. Esse é o ponto ideal aí, para vocês estarem usando. Até porque ele fica um pouco na geladeira, depois de vocês guardarem, ele vai ressecar um pouco, mas se tiver muito ressecado, você é só acrescentar um pouco de mel de novo, para voltar o ponto. A colher, relembrando aí, usar a colher de sopa, para medida. Tá joia? Agora é o seguinte, volta o vídeo para mim. Agora é o seguinte, as pessoas fazem aquele copinho com a cera, com o cabo da vassoura e tudo. Eu, particularmente, não faço. Eu pego uma fita aqui de cera, eu faço, eu corto ela mais ou menos no tamanho que eu uso aqui. Ela está diminuindo um pouco. Deixa eu ver o próximo aqui. O que eu faço com ela? Aqui fica um pouco grande. Você vai enrolar ela um pouco, mais ou menos no tamanho que você quiser aí. Fecha ela embaixo. Já está um pouco ressecada aqui, por causa do frio, a cera resseca um pouco mesmo. Você vai fechar ela bem fechada. Você vai formar aí um copinho com ela. Vai pegar... A quantidade... Vocês vão... Não vai chegar a encher ele todo, não. Vai faltando um pouco para encher. Fecha uma parte, outra. Eu, particularmente, deixo esse pedaço aberto. Até porque é para atraírem ela na hora que vocês colocarem lá dentro da caixa. Rapidinho, elas mesas já vão estar vindo. Vão providenciar de terminar de fechar ou retirar e fazer o produto uso. Se for o caso, se estiver terminado de fazer uma divisão, pode deixar ele totalmente fechado e colocar na caixa. Então, fica dessa forma. Vocês vão colocando a quantidade necessária. Eu uso muito essa receita quando eu faço uma divisão recente. Terminei de fazer uma divisão. Coloco de dois a três potes desse com essa receita. Deixo mais uns dois ou três potes dessa forma, porém aberto e vazio. para elas irem completando ali com o néctar. Néctar, mel, xarope, né? E cada um tem mais de tratar. Então, posteriormente, eu posto um vídeo aí alimentando elas com essa receita aqui para vocês verem. Elas aderrem muito bem, gostam muito. Todas aqui eu uso para bugia, para mandar açaí. Tem uma aceitação muito boa. Até a jataís, eu costumo colocar. É interessante até repassar essa alimentação para elas, principalmente em divisões e no inverno. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição aí para ajudar o pessoal. Espero que gostem e que dê certo com vocês também. Grande abraço! E aí Obrigado.